Olá gente bonita, eu já vou te pedir pra sentar porque presta atenção nessas fofocas! 1. Shakira é muito chifruda e não só por causa das modelos com as quais Piquet já saiu, como também estrelas do futebol sueco. 2. Na verdade, o chifrudo é o Piquet, mas como é só com espanhóis, não conta. 3. Shakira não quer se casar porque quer ficar com uma namorada pelo resto da vida. 4. Na verdade, quem não quer casamento é o Piquet porque se recusa a dizer que vai se casar com sua avó porque Shakira é 10 anos mais velha. Gente... E isso é só um resumo do que já foi dito em 10 anos de relacionamento e dois filhos, Milan e Sasha. Se seu queixo caiu, já dá um like no vídeo e se inscreva caso ainda não tenha feito. Porque pra fechar a lista, ainda temos os boatos de que Jennifer Lopez e Shakira brigaram antes do Super Bowl. Já são 10 anos de namoro entre Shakira e Piquet e como diria o Kevinho, se acredita? Quem diria hein? Nossa, ainda bem que eu não mostro a cara nesse canal depois dessa vergonha que eu passei. Enfim, são 10 anos menine. E mais, coincidiu deles se juntarem antes da Copa de 2010 na África do Sul, Waka Waka EE em que a seleção da Espanha ganhou pela primeira e única vez até então. Não somente, é desde essa época que eles estão na mira da imprensa. Antes do Piquet, o boy da Shakira era o Antonio de la Rua, filho do ex-presidente argentino Fernando de la Rua e eles estavam juntos há 11 anos. Vale dizer que o Antonio, o Toninho da Rua, não sumiu da vida da Shakira não. Quando ela e o Piquet estavam esperando pela chegada do filho Milan em 2013, o Toninho da Rua entrou com uma ação milionária contra Shakira Shakira no valor de 250 milhões de dólares como compensação por todos os anos que trabalhou com ela. Trouxa, porque quem ganhou o processo foi ela e ainda meteu um processinho nele. Já o Piquet estava namorando com a atriz espanhola Núria Tomás. Como deu pra ver, seus respectivos ex não foram um obstáculo para parar a paixão doida de Piquet e Shakira, que inclusive faziam aniversário no mesmo dia, 2 de fevereiro, só que com 10 anos de diferença entre as datas. Nossa, imagina um casal aquariano? Vixe, vamos até mudar de assunto! Enquanto a gente comemora fazendo festa, Shakira Shakira comemorou seu 43º aniversário no intervalo do Super Bowl. Aproveitando o gancho, agora que já falamos de uma das fofocas listadas no início do vídeo, bora falar da JLo e da Shakira. O que aconteceu é que foi bem difícil para que Jenny from the Block e Shakira Shakira chegassem a um acordo para decidir qual seria o repertório musical oferecido no show do Super Bowl. O que ficou decidido é que cada uma teria sua chance de brilhar sozinha e depois que já tivessem aparecido bastante, aí sim elas teriam o grande encontro no palco. JLo ficou mais do que feliz em dividir o palco com outra latina, afinal, representa atividade, né meninas? Ô povo fanfiqueiro viu, pelo amor! Agora que já estabelecemos a paz entre as estrelas latinas de Tutu Pau, como eu tava contando sobre o rolo sério do Piquet e Shakira, ô gente, os dois tão pior que Meghan Markle e Príncipe Harry porque é muito boato que o povo inventa sobre eles. Enquanto Meguinha e Harry arregaram, Shakira e Piquet tão firme e forte há uma década. Um desses rumores é que Piquet é gilete, porque ele corta pros dois lados, cometendo infidelidades não apenas com meninas, mas com meninos também tutu Pau. Como a lista é longa, vou poupar seu tempo e me ater somente aos destaques. Cê se alembra que o Toninho da Rua não deixou a Shakira em paz depois que Shakira foi ficar com Piquet? Então o homem voltou a atormentar Shakira porque o pai dele faleceu, triste. E é aí que a mídia se aproveitou desse triste momento pra recuperar uma entrevista feita em 2011 com a tal de Marina Gayo, suposta amante do ex de Shakira, que teria sido amante dele durante os últimos seis anos de relacionamento. Eita! Claro que Shakira e Piquet ficaram incomodados com essas notícias. Não somente, o Piquet também se incomodou com a parceria que sua namorada fez com o também colombiano, Maluma. Ah Piquet, toma vergonha! Esse negócio com o Toninho não foi a única vez que Shakira teve que ouvir que havia sido traída. Ela também passou pela mesma coisa quando viu as fotos de Piquet com a modelo, atriz e apresentadora dominicana Clarissa Molina, que foi vencedora do concurso da Nuestra Beleza Latina em 2015. Acredita-se que essa foto dos dois fez o sangue de Shakira fervir? Não só porque a moça é muito bonita, mas também porque ela tem 28 anos. E como foi dito no início do vídeo, um dos motivos pra eles não se casarem é o medo de Piquet estar se casando com uma avó. Oh gente, o povo que gosta de inventar! Se você tá achando que Shakira é a única atormentada por seu passado, aí é que você se engana. Desde que os dois começaram a namorar, já disseram não uma, nem duas, mas várias vezes que o Piquet continua tendo uma relação próxima, bem colorida, com sua ex Núria Thomas. Não somente, outra que entrou para a lista de possíveis amantes de Piquet foi a modelo israelense e ex do Leonardo DiCaprio, Bar Raffaele, por volta de 2012. Supostamente a loira de 1,75m de altura foi para Barcelona com o único motivo de assistir Piquet jogar futebol enquanto Shakira estava fora da cidade. E esse charme do Piquet também atraiu vikings e escandinavos, isso porque tem uma foto tirada em 2010 em que Piquet e Zlatan Ibrahimovic estão num chamego, a famosa brotheragem. Desde então o povo quer, porque quer, provar que Piquet joga nos dois times. Ele esclareceu esse assunto 5 anos depois em 2015, garantindo que tinha sido apenas uma estratégia da imprensa para desestabilizar a equipe. Mas tem gente que ainda não se convenceu. Você acha que eles são...brothers? Nossa, eu já tô me sentindo mal com o tanto que eles são vigiados gente. Agora escuta essa. As fofocas não se resumem a supostas infidelidades do casal, como também o estilo de criação de seus filhos Milan e Sasha. Um dos episódios que gerou bastante bafafá aconteceu em 2017, quando em um restaurante em Barcelona, Shakira caiu em lágrimas. Acredita-se que nesse dia eles chegaram aos estabelecimentos separados, com Piquet chegando mais tarde acompanhado dos filhos. Durante uma entrevista, Shakira garantiu que dessa vez a imprensa tinha passado dos limites do exagero. Assim, vamos combinar que casal discute mesmo né? Uma hora ou outra. Eu acho que foi exagero. E você? Ah, por falar em entrevista, há pouco tempo Shakira também falou sobre os tempos difíceis que passou, justamente por causa da imprensa. Ela revelou que para evitar que inventassem mais histórias sobre sua vida, ela considerou um hiato na carreira para se dedicar por completo à família. Só que foi Piquet quem convenceu a mulher a continuar trabalhando. Olha aí, um homem que apoia a mulher, não tá fazendo mais que obrigação e como se não bastasse todo o assédio da mídia, ainda tem a pergunta que muita gente escuta da tia no Natal. E o casamento meus fios, sai quando? Pois bem, numa entrevista de 60 minutos, teve uma parte que a Shakira disse o seguinte. A ideia de casamento me assusta, não quero que ele me veja como esposa e sim como namorada, é como o fruto proibido, sabe? Prefiro manter ele atento e pensar que tudo é possível, fazendo com que tudo dependa da maneira que ele se comporta. Eu entendi! Não! Mas se você entendeu, pode se manifestar nos comentários viu? O resumo da ópera é, os dois se amam, não importa o que o povo fale. Aliás, deixa eu te perguntar, será que tem alguma fofoca que vai conseguir vencer o amor de Shakira e Piquet? Você acha que algum desses boatos tem um fundo de verdade? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso! Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!